Ai meu Deus, será que só você que vai ficar sem um quarto desse? Será o Benedito? Esse kit já estava numa novela da televisão, vocês já viram ele muitas vezes. Mas só você vai ficar sem? Gente, a partir de três parcelas de R$ 39,90, um kit coordenado. Esse kit coordenado, estampa floral, gente, esse kit custa R$ 300,00 pela qualidade do tecido. Nós estamos, última semana de soldão, três pagamentos de R$ 39,90. Ai, 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 será que só você que vai ficar sem? É, vai perder. Esse kit aqui também. Esse aqui é um sonho, esse azul, não é, gente? Olha o acabamento, o tamanho da manta. Ó, não tem como, só você, porque o resto da população, todo mundo aqui compre. Olha, mais promoção, gente, promoção de soldão. Esse edredom aqui, olha, é um edredom quem faz, ele é percal, um tecido nobre, um edredom de R$ 120,00. Eu tenho poucas peças, nessa última semana nós estamos vendendo a R$ 39,90. Olha que maravilha. Dado, não paga o tecido, não paga o tecido. O jogo de toalha, de banho, a qualidade, vem o tapetinho, mais quatro toalhas bordadas, duas de banho, duas de rosto. Custa R$ 80,00, três pagamentos de R$ 9,90. Mesmo preço aqui, olha, travesseiro de pena de ganso com plumas, R$ 3,99. Custa R$ 70,00, três de R$ 9,90, essa semana que é o final do soldão da Mimartan. Você não sabia onde encontrar protetor de colchão? Aqui na Mimartan, gente, um produto indispensável para a sua higiene. Olha, aqui tem tanta coisa que é impossível você entrar aqui em qualquer uma das lojas e sair de mão vazia. Com alguma sacolinha você sai. Marilena, ó, só você vai ficar sem, a não ser que tenha uma pertinho da sua casa. Você quer apostar que tem? Tem em Moema. Perto da igreja, lá na Avenida Ibirapuera, tem em Pinheiros, perto da Teodoro Sampaio, tem uma loja linda lá em Santo André. Aqui na nossa fábrica, é no Tatuapé, na Celso Garcia, e temos também no Shopping Center Norte. Minha amiga, você que é do interior, venha para o Saldão, porque o Center Norte fica aberto até às 10 horas da noite. Nós temos até cartas para forrar sofá a partir de três pagamentos de R$ 29,90 e mais de 100 promoções. O que você está esperando no último dia do Saldão? Vem tomar um café com a Mimartan. Senão, vai ficar só para você sem, hein?